Moputo Dudas E a Mokota Esses niggas chegaram a pensar que iam ser um problema no teu caminho Many years ago I saw Mama Heiras whispering to do the same That that one was not welcome Mas mal eles sabem que sair do quarto pra estúdio Do estúdio pra palcos e sermos bem pagos Dudas forget you are humiliated For this market just show work man God is beside you man